Música 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 Quero ver quem vai cair ai Está bonito Música 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 A capoeira e o macu, lele, le Samba de roda e o macu, lele Bora, perimba! Bora, sacaninha! Bora, sacana, vai! A capoeira e o macu, lele A capoeira e o macu, lele Samba de roda e o macu, lele A capoeira e o macu, lele A capoeira e o macu, bebê A capoeira e o macu, bebê